Os bicicletários fazem parte da inclusão de novos hábitos, com menos carros nas ruas e mais saúde para as pessoas. José pega a bike para ir embora no bicicletário do shopping onde trabalha. Além de ir e voltar do emprego pedalando, ele conta que como o local fica em frente a um parque, já aproveita para reforçar a atividade física. Caso você chegue suado, troca de roupa, toma um banho, já enche o pneu da bicicleta, guarda aqui, vai trabalhar tranquilo, sem medo de, meu Deus, é bicicleta mais tarde, será que vai estar lá? Então aqui está super tranquilo mesmo. O Vanilson também trabalha no mesmo shopping do setor Bueno. Vai e volta de bicicleta. Inclusive usa a bike até para tirar os intervalos do serviço em casa, coisa que não daria tempo se fosse de ônibus e sairia caro de carro. Por isso, só vê vantagens nessa comodidade. Eu vou e volto de casa umas quatro vezes por dia, a semana toda. Então eu gasto por dia uns 8 a 10 quilômetros, por dia pedalando, para lá e para cá. O espaço foi inaugurado há pouco mais de duas semanas e está sendo bem utilizado em forma de revezamento pelos funcionários. Aqui também tem um vestiário que foi construído para que eles possam trocar de roupa antes de entrar para o trabalho. E nessa outra área aqui é um ponto de apoio, dá até para encher o pneu da bike. Outro diferencial é a segurança. Aqui tem várias câmeras e o portão de liberação dessas bicicletas é feito apenas pelo funcionário do shopping. Dois pontos muito importantes que é a saúde das pessoas e o mundo cada vez mais sustentável. Então a gente entende que nós, como um shopping tão próximo de um parque, inclusive, podemos e devemos oferecer para a sociedade algo que fomente muito esses dois pilares importantes. Mesmo com toda a segurança, até mesmo em lugares fechados, é importante nunca esquecer de colocar uma tranca. Na loja do Fernando tem vários modelos, que variam de R$ 35 a R$ 99. O de segredo é um dos mais recomendados. O segredo, lógico, é mais prático, né? São quatro dígitos, você decora aí rapidão, então você não precisa estar andando com a chave, que seria uma peça a mais na bicicleta. Bicicletários para colaboradores são cada vez mais comuns em Goiânia. Uma estratégia para desafogar o trânsito, ajudar o meio ambiente e estimular uma atividade física. As construtoras também investem nisso. Nesta obra, por exemplo, o bicicletário foi um dos primeiros espaços construídos. Diminuir essa carga no transporte público e no transporte privado também, diminuir a carga de carro na rua, e isso faz com que aumente mais para a saúde e o bem-estar do trabalhador. O Giovanni mora em Aparecida e vai para a obra no setor marista de bike. Ganha economia e está sempre bem-humorado, afinal o exercício estimula a disposição. O carro gasta em torno de uma hora, a bike gasta 31 minutos, então para mim é muito mais bem viável, sem contar na economia de bolso. E a saúde? E a saúde, que é o que importa. Isso importa, né gente? Saúde é fundamental. E é muito bacana se a gente tiver de fato um aumento da quantidade de bikes espalhadas pela cidade, dessa consciência de que tanto que é melhor usar a bike em todos os sentidos, né? Você cuida da saúde, a gente polui menos o meio ambiente, a gente tem menos estresse no trânsito e de quebra economiza, né? Porque não vai ter que pagar esse absurdo que está o combustível, aliás, né?